Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as Adrianas do Corpo em Movimento. Hoje nós estamos aqui para mostrar os exercícios combinados, né Dri? São exercícios que nós vamos fazer sem intervalo, ou seja, o nosso intervalo vai estar gerando gasto calórico porque ele vai ser ativo. Então gente, nós vamos suar a camisa hoje, hein? Se preparem aí. Fiquem com nós no nosso programa, que tem bastante novidade para você que nunca assistiu, para você que já nos acompanha. Traga o marido, traga os filhos, como que é Dri? Arrasta o sofá e vem com a gente. Vem com a gente, tá? A aula de hoje nós vamos usar uma cadeira, normal aí na sua casa, ou pode ser sofá também. O sofá da sala também dá certo. E duas garrafinhas com areia. Isso, para dar um suporte com mais peso. Se você tiver na sua casa dois saquinhos de arroz, pode ser saco de feijão. Pode ser de um quilo ou dois, aí você vê o que você aguenta. Se você nunca fez, é legal pegar o menor, né Dri? Claro, claro. Para começar. Agora, se você já está acostumado, essa nossa aula, se você já faz academia, por exemplo, você pode usar nossa aula como um complemento. No dia que você não vai na academia, você faz a nossa aula. Para você que está iniciando uma atividade física, a nossa aula, ela consegue fazer, abranger o público, tanto iniciante, intermediário ou avançado. Depende do peso que você pegar. Exatamente, depende da intensidade que você vai fazer no exercício. Mas intercala. Essa década, ele teve sensacional. Intercala no dia que você não vai na academia, no dia que você não vai treinar com o seu personal. Intercala com exercícios para você não ficar parado. Porque todo dia a gente se alimenta. Então precisa gastar calorias. Exatamente. Então a gente precisa se sentir bem, movimentar essas articulações. Então nós estamos aqui para te ajudar. Porque meninas, assim, vontade, você esperar ter vontade para fazer, ela não vai vir. Não. E nesse dia, né? Nesses dias mais frios, mais gelados, dá aquela preguiça. Mas depois que acordou, tudo acontece. Você vai ver, o seu dia vai ficar fantástico. Você vai ficar muito animada. E fique com as Adrianas que vai ter muita novidade, tá bom? Então bora começar? Pegou aí a sua cadeira e a garrafinha. Nós vamos começar. Nós vamos posicionar aqui para vocês observarem como que vai ser a aula de hoje. Então são exercícios combinados com intervalo ativo para ter esse aumento de gastos calóricos. Então, ó, nessa aula hoje, como eles são exercícios funcionais, a gente vai usar o corpo todo. Então nós vamos fazer braço, perna, abdômen e o cardio junto. Isso. Tá? Então vai ser uma aula bem completa. E trabalhando, lógico, a postura, essa movimentação articular, a respiração, que é importante. Isso, a gente vai te lembrando. E essa aula dá para você fazer três vezes na semana, se você quiser. Até mais, né? Até mais, se você conseguir. Depende do seu tempo aí. É uma aula que você vai fazer em 20 minutinhos, meia horinha. Então todo mundo tem esse tempo, né? A série da aula de hoje vai ser três séries de 12 repetições. Isso. Se você conseguir fazer mais repetições, ok. Aumentar a carga, aumenta a repetição, ótimo. Uma vez que você aprendeu, vem com as Adriana. Se você não conseguiu assistir a gente ao vivo, assistir a gente no horário que está passando o programa, vai lá, vai na playlist lá do canal do YouTube. Entra no YouTube. Isso, vai encontrar todos os nossos vídeos. E você assiste a hora que você quiser. Escolhe lá uma aulinha que você gostou. E também, claro, no nosso Facebook aqui do Únion Estúdio ou no nosso Instagram. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Então nosso primeiro exercício, nós vamos fazer. Vamos fazer o André. Agachamento com ombros, com desenvolvimento. E no intervalo, que ele não vai parar, não vai ficar parada, né? No intervalo que vai ser ativo, a gente vai fazer um abdominal inferior. Tá bom? Vamos começar, Adriana. Então olha, nós vamos sentar na cadeira no agachamento. Olha direitinho. Eu vou sempre não estar aqui segurando, né, Adriana? É legal. Para você segurando. Se você não tem ninguém para segurar a cadeira para você, encoste ela na parede, tá? Para a cadeira não escorregar ele. Olha só. Vamos lá. Eu agacho. E elevar os braços. Isso. Senta e eleva. Não vai sentir nenhum desconforto no joelho, na coluna. Lembre sempre de prender bem o seu abdômen, que ele vai trabalhar bastante aqui. Olha, nós estamos sentando 90 graus. Se a sua cadeira for um pouquinho mais baixa, ótimo. Você vai trabalhar bem mais os seus búteos e suas coxas, tá bom? Quantos estão no trigo? Oito. Vamos ser doze repetições. Nove. Vai lá, pode descer um pouquinho mais esse braço, ó. Nove. Na volta. Isso, Adri. Um. A última. Aí, que mudaste. Adi, obrigada. Vou deixar a garfinha aqui do lado. Vamos lá. Olha só o que nós vamos fazer. Ela vai sentar bem na pontinha da cadeira. Vamos estender as pernas para baixo e puxar. Tá bom. Se você conseguir, você pode até puxar o tronco junto com as pernas. Vai lá. Porque aqui a cadeira é um pouco limitada. Isso, mas eu não estou encostando na cadeira. Se você quiser gastar mais calorias, acelera o movimento, ó. Vai lá, Adri. Vamos fazer doze repetições. Acelera. E se der para dar aquela paradinha, ó, finalizou? Segura. Você tem a metria também. Segura, segura, segura. Segura até o momento da cadeira. Aí, volta. Vamos lá de novo. Vamos fazer mais uma série. Então, são três séries de doze repetições. Então, vai ter descanso. A gente está intercalando, tá? Mas você tem a cada mão de descanso. Respira fundo, solta o ar. Desce bem o bumbum e eleva o peso. Isso, Diri, conta para mim. Vai, desce e sobe. Isso. Então, a gente está trabalhando tanto membros inferiores quanto membros superiores. E, claro, depois a gente vai finalizar com essa região do abdômen. Nessa primeira série, você vê a primeira própria posição. Isso, Diri, vai. Três, isso. Quatro, respira fundo. Cinco, seis. Isso, sete, oito, nove, dez, um. Segura. Segura o que a perna lá e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí. Então, vamos repetir mais uma vez? Vamos lá, a última série. A última série que a gente trocou com a perna. Olha só, na altura do quadril aqui e na largura do quadril, frente do bumbum, vai lá, subiu. Senta mesmo na cadeira, costa o bumbum na cadeira. Aí, força nessas coxas. Vai lá, deixa o bumbum preparado para o perão. Vai lá, prende bem o abdômen para você não se equilibrar e jogar o corpo para frente. E, volta dois, vai lá. Um. A última. Dois. Vamos lá para o abdômen. Esse abdominal, ele trabalha essa parte inferior aqui do abdômen, sabe, embaixo do umbigo? Vamos lá. E todo mundo gosta dessa cortezinha, né? Vamos lá. Vamos trabalhar ela para ela ficar bem fortalecida. Seis, quatro, sete. Se a gente tem força no abdômen, a gente tem a coluninha ereta também, né? Isso. Segura. Um, dois, três, quatro. Cabe mais a perna, Adri. Quatro. Ixi, aí, olha que legal. Oito, nove. Aê. Adri, muito bem. Tudo bem? Foi fácil, gente? Coxas. Não foi fácil. Cúteos. Cansei, hein? E abdômen. E ombros, né? Trabalhamos os ombros também. Qual que é o segundo, Adri? Agora nós vamos para o agachamento com a panturrilha e saltos alternados com o pé na cadeira. Esse salto, depois a gente vai começar com o processo pedagógico mais tranquilo. Mas a gente vai já, já te explicar. Vamos lá. Segura as garrafinhas nas mãos, pés paralelos. Agachamento. Olha, observa a panturrilha. Isso. Subiu. Sobe a pontinha do pé. Esse movimento, pessoal, além de ser um exercício que vai ter gasto calórico, fortalecimento de membros inferiores, região do corpo, que está sempre bem apertado, a pontinha do pé, ela ajuda para a circulação. Agora, nesse ambiente de frio, né? Para você que tem um problema circulatório, ele levar a pontinha do pé, ele é ótimo. Então, faz um bom meamento, ok? Para todo o seu corpo. Agora, pessoal, cuidado com esse exercício, tá? Drifando mais simples, mais baixo, acho que melhor. Tragadinho. Isso. E vamos acelerar. Isso, tá vendo? Fala. Com cuidado, você vai colocar o pé na pontinha da cadeira. Isso, voltado. Se você quiser mais folha, acelera. Isso, acelerou. Vai, força. Isso. Mas dá uma felicidade, tá? Ah, eu tô ficando com medo, não vou fazer esse movimento. Cuidado com a cadeira só encontadinha. Faz curtinho, tá? O importante é gastar caloria, ok? Se não dá para fazer na cadeira, faça no chão, igual a Adri mostrou. Vamos lá, Adri. Agacha. Sobe na pontinha. Isso. Força. Dois. Aperta esse bumbum. Sobe na pontinha do pé. Não esquece de prender bem o abdômen. Para você não desequilibrar e ir para frente, tá bom? Então a força do abdômen é muito importante aqui. Vai lá. De força. Oito. Vai lá. Muito importante trabalhar com o Tully, igual a Adri falou. Nosso segundo coração. Superzinho. Não é isso? Ele ajudou. Eu tava olhando, tava seguradinho, ó. Segurou. Segurou. Lá em cima, a pontinha do pé vem lá em cima. Vai. Isso. Aí. Vai lá. Deixa eu ter um tremidinho. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos alternar. Prende bem esse abdômen. Pode fazer de uma forma mais tranquila, ó. Isso. Vai lá. Ou acelera. Isso. Ela tá fazendo embaixo, ó. Tá vendo? Pode fazer embaixo. Como pode fazer lá em cima de novo. Isso. Prende bem esse abdômen. Isso. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma série. Vai terminar aqui, ó. Vem com a gente. Agacha. Tu viu? Vamos lá. Ainda solta a ligação não. Fica com a gente. Respira fundo. Gris. Solta o ar todo dia no programa do corpo em movimento. As adrenas vão estar cuidando de vocês. Vamos lá? Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Isso. E a última. Segura, segura, segura a ponta do abdômen. Ó, Adri. Olha a ponta do abdômen. Olha a ponta do abdômen aí. Vamos lá. Solta. Faz curtinho. Se quiser, vai pro gaste dele. Isso. Isso. É, ó. Bate que daí dá pra acelerar mais, ó. Força, vai. Isso. Inspira fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu último. Muito bem. Com sorte, Sarah. Cansamos. Querem tomar um pouquinho de água? Vamos tomar uma guinha. Alho importante, né? Vamos lá. E o gostoso que é você fazer exercício na sua casa? Você faz a hora que você puder. Não é bom? Então, mesmo que você vá treinar na academia, se eu chegar e eu tenho um tempinho, eu faço a aula com as adrianas, né? Vou tomar água também. Vamos lá. Não perca seu tempo. Parado. Se movimente. O movimento é vida, é saúde. Então, vem com as adrianas que a gente não vai deixar você parar. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer agachamento e sumô, mas rosca direta com prancha. Prancha. Vamos lá? Alternando a perna, né? Isso. A prancha é alternando a perna. Vai lá, Adri. Vamos lá. Agachamento e sumô. Não somou a pontinha do pé, ela fica pra fora. Tá bom? Pra gente trabalhar um pouquinho aqui a interna de coxa também. Aí você pega a garrafinha por baixo pra fazer isso. E legal. Então, desceu. Desceu. E sobe. Subiu, ó. Um. E sobe. Então, ele tem que ter essa pausa. Um, dois, consegui fazer um pouquinho mais rápido, Drin. Três, vai. Isso. Vamos queimar a caloria aqui. Vai. Cinco. Respira fundo. Senta bem lá atrás, ó. O bumbum lá atrás da cadeira. O outro só cai na sacada. Vai lá. Oito. Oito. Força nos glúteos e nas puxas. Falta dois. Vai lá. Prende esse abdômen, Drin. Vai. Ih. Dois. Ótimo. Deixa a garrafinha. Vamos lá. Prancha. Um pouquinho do pé lá atrás, ó. Vai descer. A coluna tem que estar isso, retinha aqui. E acelera esse movimento. Por isso, diminui o abdômen que ele está trabalhando. Além do seu braço. Seu braço também está trabalhando aqui. Aí. Força, foi? Vamos lá. Ah, dá até para dar uma longa. Que gostoso. É, termina a longa. Alonga isso. Alonga. É melhor que dá longa ainda não. Vamos lá. Não perde seu tempo. Qualquer movimento, você tem que aproveitar esse alongar, vai. Isso. Respira e solta a água. Isso. Respira hoje bastante exercícios combinados. Aperta. Vamos lá. Isso. Para trabalhar o corpo inteiro e você fica bem. Se sentindo bem aí na sua casa. Você que nos acompanha, depois deixa para a gente um recadinho na nossa playlist do YouTube. Tá bom? Ou no nosso site. Ou na nossa página do Facebook. No nosso Instagram. Tá bom? Deixa seu comentário se você está gostando das aulas. Se você quer algumas ideias novas. Ok? A gente está lá sempre para te ajudar e para te responder. Isso. Subiu e vamos fazer isso. Vai lá, Drin. Capricha aí na última do sumô. Afasta as pernas. As pernas. As pernas do pé para fora. Desceu e subiu. Vamos lá. Vai lá. Força. Olha a coluna dela como está retinha, meninas. Não deixa o corpo inclinar para frente. É como se tivesse uma linha aqui te segurando. Retinha essa postura. Muito bem. Como está, Drin? Tudo. Vai lá. Ouvir. Acelera esse procedimento. Vai. Para dar só dois. Um. Isso. Não desiste não. Aê. Obrigada, Drin. Vamos lá. Vamos lá. Prancha. Alternando as pernas. Vai lá. Acelera. Olha, a nossa perna tem que ir em direção à cadeira. Em direção ao seu peito. E a coluna não deixa o ombro muito para cima. Deixa ele mais baixo para não ter sobrecarga no mar. Isso. É isso mesmo. Tudo bem? Gostaram dos exercícios? Mas tem mais. Não terminamos ainda. Não. Vamos para o nosso quarto. Agora a gente vai fazer um agachamento. Elevando uma das pernas, né? Mais tríceps coice. Isso. E a prancha. Vai que agora é um tchauzinho aqui. E a prancha abrindo e fechando. Abrindo e fechando as pernas. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer isso. Isso, Adri. Você começa agora. Então vamos lá. Segura a garrafinha na lateral do corpo. Nós vamos sentar. Na subida, elevar a perna. Isso. Na subida, elevar. Inclina o corpo para a frente. E um, dois. Joga os braços para a frente. Joga os braços para a frente. Eleva, ó. Um. Eleva, dois. Vai, ó. Três, quatro. E desce. Desce de novo. Um. Senta na cadeira. Dois. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Isso. Um, dois. Duas vezes lá atrás. Três, quatro. Quantos estamos, Adri? Oito. Oito. Respira fundo. Vou fazer dez, né? Porque esse é bem complexo, né? É. Porque ele é inteiro para fazer um, né, Adri? É bem coordenação. É bem coordenação. Ótimo. Ótimo. Daqui pode falar. Vamos para a prancha. Abre e fecha. Respira fundo. Abre e fecha. Coloca energia aí para vocês. Força, Adri. Encontrar esse abdômen. Sol. Aí. Muito bem. Vamos lá, Adri, agora. Vamos lá? Então, nós vamos. Quatro. Não, afasta. Faça um pouquinho mais, Adri. Agacha o pezinho na lateral. Desceu. É aqui, ó. É o agachamento, né, Adri? Não, de normal. Agacha, né? Subi, né? Ah, é verdade. Olha, gente, ó. Esqueceu. E agachei, subi, agachei, subi e... Dois tríceps, lá atrás. Dois. De novo. Ó, o braço bem estendido. Agachei, subi, agachei. Entra na cadeira, Adri. Subi e... Um, dois. De novo. Vem mais pertinho. Subi. Desce. Sobe e tríceps, ó. Bem estendidinho o braço. Vai, ó. Desce, sobe. Desce, sobe. Dois tríceps, lá atrás. Isso. Não tem mais esse abdômen, cara. Ninguém quer um bracinho mole, né? Então, vamos lá. Vamos trabalhar ele pra fortalecer, melhorar o tono muscular, né? Nada de facilidade aí. Vamos lá. Sempre é tempo, nunca é tarde pra você mudar seu corpo, tá bom? Vem com a gente. Isso. Tem que ter paciência, isso. Tem que ter paciência, porque o processo, ele é um pouquinho demorado. Mas, se você tiver paciência, você chega lá. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Prancha. Afastando as pernas. Afastando as pernas. Vai lá. Um, dois, três. Baixa mais um pouquinho com um só, Adri. Isso. Vai. Força. Acelera esse movimento pra gastar muito. Maravilha. Muito bem. Vamos pro último. Vamos rapidinho hoje, né? Vamos lá. Contou? Subiu. Inspira, salta lá. Isso, Adri. Um, dois. Vamos lá. Senta. Senta. Sobe. Um, dois. Conseguiram coordenar ele? É, a trilha é chatinha assim esse momento. Um, dois. Muito bem. Aguenta mais um pouquinho. Não sai daí, não, hein? As adrenas estão terminando, mas já tem mais duas séries desses exercícios aqui, tá bom? Aguenta aí, não vai embora. Vamos lá. Respira o fundo. Depois, se a Adri terminar, nós vamos tomar um golinho de água, tá? É importante se hidratar. Isso. Dois. Abrisos e subiu muito bem. Aí. Viu? Agora só a prancha. Dois. Vai. Três. Cobre. Deixa pra lá. Cinco. Seis. Força. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Muito bem. Inteiras ainda, não, meninas? Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Vamos tomar uma aguinha. Minha boca secou. Isso quer dizer que a gente conseguiu elevar bastante a nossa temperatura corporal e a frequência cardíaca. E o mais importante, nós gastamos caloria. Bom, estamos se sentindo bem, estamos se sentindo, né, movimentadas, sem dores. Isso que é mais importante. Vamos lá? Vamos lá. Tem mais e mais exercício e agora nós vamos pra afundo com a perna na frente. Tá bom? Ai, você viu? Isso é. É o fundo com a perna elevada, perna da frente elevada, com o crucifixo inverso, ok? Pra trabalhar as costas. E o soco frontal. Que vai ser o nosso card. Vamos lá. Tá aqui, o resto também, obrigada. Vamos lá, a gente vai fazer esses coordenados também, tá bom? Ó, a perna, o seu joelho junto com o tornozeiro, não deixa ele ir muito pra frente. A pontinha de pé aqui atrás, o seu joelho, não sai da pontinha do pé lá atrás, tá bom? Vamos descer, ó. Imagina que tem um fiozinho segurando você aqui, ó. Vai descer, subiu, abaixo e vai. E leva. O braço, ele pode ficar sempre flexionado, tá bom? Vamos fazer tudo numa perna, depois a gente faz tudo numa outra perna. Tudo numa perna. Vai lá, desce bem, o máximo que eu consegui, ó. Como se fosse colocar o joelho lá no chão. Desce e eleva. Isso. E dois. Muito bem. Isso, Dri. Três. Só. Força. Quatro. Vai trabalhar muito o seu glúteo e suas coxas, tá bom? Vai lá. Seis. Força. Sete. Vamos trabalhar os dorsais, os olhos das costas, pra gente ter postura também, tá? O movimento, ele sai curto mesmo, né? É curtinho, ó, não dá pra ficar a perna tá aqui em cima, mas diminui um pouquinho o movimento. Deu. Dois. Proca a perna, tá bom? Então o movimento, ele é curto mesmo. Isso. Só cuidado pra vocês não forçarem as suas articulações, tá? Nem a lombar, não dá pra sentir dor, não, tá? Contra o abdômen, desce, ó, pontinha do pé lá atrás, não esqueça. E eleva o braço lá atrás, inclina um pouquinho pra subir. E três. Ó, fica retinha pra fazê-lo a fundo. E inclina pra fazer o sufixo, tá bom? Vai lá. Força. Coxa, búteos e costas nesse movimento. Completíssimo. Nove. Ih, tá acabando. Dez. Vamos lá, nota dois, vai. Um. Prende bem esse abdômen. Dois. Agora é isso. Você jogou um soco. Ah, é verdade. Abaixa um pouquinho, gente. Clina um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Tudo bem? Posso fazer direto? Vai lá. Acelera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, quatro, dez, quatro, dez, quatro, dez, quatro, duas, três, quatro, dez. Vou trabalhar a casa também. Aí, ó, fiz um pouquinho mais até. Existe. Tudo bem, Ju? Vamos lá. Vamos lá, hipótesse a cadeira. Isso, precisa da cadeira escorrer. Botinha do pé, prende bem lá no abdômen, desceu, subiu. Inclina. Dois, respira e funda. É um exercício que existe um pouco de coordenação. Então, faça pausado. Não tenha pressa. Observe o movimento para vocês não se machucarem, tá? Então, desce, volta, eleva o braço. Desce, volta, eleva o braço. Tá sentindo muito arrependimento? Muito. Tá cansado? Muito. Então, tá. Então, nós estamos alcançando o nosso objetivo, hein? Que é elevar essa frequência cardíaca. Isso. Do outro lado. Colocando esse bem-pé aqui. Cuidando com o pé, ela trans, pontinha do pé. O ângulo é curto. Isso. Dois, isso. Desce, desce. Essa desce, continua indo pra trás. Solta o ar. Inspira, solta o ar e sobe. Inspira, solta o ar e sobe. Isso. Desce, inspira e sobe. Isso. Eleva bem esse braço pra trás, pra trabalhar bem as escápulas. E a tia anda de toda grande diversão. Tá bom? Isso, Durilha. Inspira. Agora. Um. Força. Daqui a grafinha. Ah, não. Pra vir, mozal. Ah, graficei, mozal. Isso. Tá vendo? A gente aumentou mais esse gasto. Coloca. Solta. Isso, Durilha. Coloca a tia aqui. Coloca. Ótimo. Ê, última série. Vem. Vamos lá? Vem com a gente, hein? Já estamos quase no fim da aula. Vai lá, não tem energia também não. Aguenta mais um pouquinho. Eu comecei com esse pego, deixa eu começar com ele de novo. Isso. Desce. E eleva. Pode manter os braços, os cotoderos um pouquinho flexionados. Não precisa ser bem estendido não. Um pouquinho só. E o legal nesse exercício, você pode encostar as escápulas. Faça a força para as escápulas se aproximarem, esses ossinhos aqui das costas. Tá bom? Vai lá, Adri. Força. Respira. Isso. Desceu, quando tu viu? Solta o ar. Isso. Eu vejo que o exercício, ele é complexo porque ele é combinado. Nós estamos fazendo o corpo todo ao mesmo tempo. Isso que é o negócio do exercício institucional, né, Adri? Muito, muito. O exercício institucional é completo. Você nunca descansa, tá? Não, não. Não pode descansar. Isso. Pode terminar. Eu vou ter que me enrolar aqui, ela não está me deixando. Vai lá. Prende esse abdômen. Vamos lá. Subiu. Um. S mais. Dois. Esforça. Três. Força nessas costas. Deixar as costas bem bonitas para vocês usarem de gatinha no verão, hein? Vai lá. Sim. E? Esforça, Adri. Vai. Dez. Vem de bem esse abdômen. Um. Vem com a gente, vem com a gente. Aê! Soca a voz. Vai. Vai pra fundo. Vamos lá. Vai. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aê! Aí! Vamos ficar bem nos braços também, né? Vamos ficar assim. Vamos chegar. Agora a gente está chegando no final da nossa aula. Nosso último exercício. Qual que é, Adri? É o agachamento com o giro da perna e socos cruzados. Isso, tá? Esse é bem legal. A gente vai trabalhar bastante parte interna da coxa. Isso, Adri. Começa então agora pra gente? Começa. Isso. Então, você agacha. Eu vou ficar até um pouquinho pra cá, porque ela vai chocar a perna. E eu, hein? Vamos lá, Adri. Então vai, ó. Nós estamos de frente da cadeira agora. Eu vou descer com o pezinho na lateral. Desce, ó. Girou. Gira. Desce. E gira. Agora faz um, dois. É dois ou são quatro? É só um, quatro. Três, quatro. Isso. Agacha. Girou. Agacha. Deixa ficar um, dois, três, quatro. Ótimo, Adri. Agacha. Gira. Vocês viram porque eu estou aqui escondida, né? Uh! Porque senão eu vou levar um chute e um soco ali, né? Não fica comigo aí na frente, né? Olha a coordenação. Um, dois, três, quatro. Vai girar. Respira. Cuidado pra não bater. Se ficar com medo de bater na cadeira, tira a cadeira. Faz um exercício livre. Só faz um exercício sol livre, entendeu? E olha como a gente está usando a cadeira. É. Às vezes a sua cadeira aí na sua casa é muito alta. A nossa é mais baixa. Aí é perigoso. Então faça com uma cadeira mais leve. Uma cadeira ou um banquinho, mesmo que é baixinho. Tá bom? Isso. Se respira fundo. Solta o ar. Aí. Por bem, Adri. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Aga-se. Ai, meu Deus. Eu esqueci. Ela vai me chutar. Então, vai lá. Chutei. Um, dois, três, quatro. Vai, Adri. Agacha. Agacha. E gira. Um, dois, três, quatro. Vocês viram que exercício legal? Completíssimo. Estamos trabalhando o corpo inteiro. Né, Adri? Vai lá. Muito. Acelera esse movimento. Vai. Um, dois, três. Esse aqui é a coordenação. O cérebro tem que pensar bastante para fazer ele. Não distrai com nada aí na sua casa não, hein? Senão você vai se perder no meio do movimento, né, Adri? Muito. Isso é normal, né? Vai lá. Acelera aí. Tá acabando? Sim. Só mais um pouquinho. Olha lá. A última. Sim. Vamos lá. É? Vai. Isso, Adri. Força nessas pernas. E... Só mais um para a gente finalizar. Agora é assim que a gente está finalizando a nossa aula. Isso. Meu Deus. Eu sou da treina. Eu sou da treina. Eu sou da treina. Eu morre isso. Eu ia levar um chute. Respira. Cuidado. Mantenha-se a distância nessa hora. Mantenha a distância. Agora não pode ficar pertinho, não. Respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Nossa, olha. Hoje o treino durou em torno de uns 20 minutos. Bastante, né? 20 a 25 minutos é bastante. Você vai conseguir ficar em forma com as Adrianas. Quase a gente que no verão você vai estar top. Isso, mas é, eu também. Vocês vão conseguir se sentir super bem. Isso, vamos lá. Tá terminando? Isso. Respira fundo. Então, talvez não tenha terminado. Isso, respira muito. Aê. Então, vem, ó. Vou deixar a casa aqui. Agora a gente vai salvar o alongamento, pessoal. Finalizamos, tá? Respira fundo. Normalmente, se quiser tomar, não solta. Volta a frequência cardíaca. Isso, volta a frequência cardíaca. Nós vamos alongar um pouquinho de membros inferiores. Vamos fazer um tudo. Vamos usar a cadeira. Pusa a cadeira na lateral, na frontal, só pra vocês observarem. Levante a pontinha do pé, ó. E tenta alongar. Uh. Consegui colocar as duas. As duas. Estende a perna de trás, a perna da frente. Se conseguir descer um pouquinho, desce. Respira. Volta devagar. Lá. Puxa a pontinha do pé pra alugar minha contorrilha. Posterior da coxa, que a gente trabalhou bastante nessa aula. Respira. Aí, volta devagar pra fazer. Ó. Coloca a pontinha. Deixa eu encorrer. Adama, joga pra frente, ó. A perna de trás vai deixar alongada. Ótimo, Adri. Eu vou ficar aqui também. Aí. Do outro lado. Respira fundo. Ó, apoia o pé em cima da cadeira e atrapalha lá pra trás. E desce o joelho. Pode segurar no joelho ou na cadeira. Isso. Agora é só soltar os braços. Opa, do lado. Vamos fazer aqui de trás da cadeira. A Brice quiser pegar. Segura aqui. Isso. Te oriento aqui. Isso, ó. E a umbra aqui. Abre bem o peito. A umbra. A umbra dos braços, membros superiores. Respira fundo. Solta os ombros. Pessoal, você que está com a gente, né? O tempo todo nos acompanhando. Obrigada. Obrigada pela paciência. Obrigada por você ficar com a gente e estar sempre acompanhando as adrianas. Isso mesmo. Não deixe de nos acompanhar, de fazer as suas aulas pra ter uma ótima qualidade de vida. Isso mesmo. Vem com a gente sempre. Vem com a gente. Sempre vai ter novidades. E nós vamos estar sempre aí com vocês, incentivando vocês a sair do sedentarismo. Isso mesmo. Não é desculpa pra não treinar. É só empurrar o sofá e vir com as adrianas no corpo em movimento. Bom, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.